Bom dia a todos, é um prazer recebê-los para mais um evento da Semana das Telecomunicações de 2021 do Instituto Nacional de Telecomunicações. E nesta palestra, que agora vai se iniciar, nós vamos ter como tema um tema muito importante que trata da transformação, transformação digital, mitos e verdades. E a gente sabe que a transformação digital tem também apoiado a transformação da própria sociedade, oferecendo um conjunto de novos serviços e de novas oportunidades para toda a sociedade, para todas as empresas, para todas as pessoas. Então eu tenho o prazer de chamar aqui o nosso ex-aluno, Mauro Periquito, que nos dá a honra de participar conosco. Seja muito bem-vindo, Mauro, é um prazer contar com você. Mais uma vez, professor, obrigado. Para mim é um prazer muito grande, como eu tenho dito para você repetidas vezes, essa questão de retribuir à comunidade do Inatel, tudo aquilo que lá no passado me ajudou a me tornar o engenheiro de telecomunicações que eu sou hoje, o gestor de projetos e digo até o homem. Eu lembro que na época que eu fiz Inatel, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, o mote do Inatel era formar o homem para a engenharia. E eu carrego bastante esse conceito comigo, inclusive levo isso para a minha vida pessoal. Muito bom. Então, para mim é muito legal falar de transformação digital sendo um engenheiro de telecomunicações, porque eu acho que existe hoje no mercado um estigma de que software venceu e que quem está dominando as linguagens de programação está na crista da onda de transformação digital, quando na verdade não tem nenhum protagonista nisso. A transformação digital é um ecossistema hoje, eu vou mostrar para vocês um pouco da minha visão pessoal sobre transformação digital. É um caminho sem volta, é um caminho que eu costumo dizer, para ir bem lá atrás, que começou lá com a geração de energia elétrica, ali foi o início do início da transformação digital. A gente, eu também falo um pouco por que mitos, por que se confunde muito hoje no mercado os drivers de transformação digital, os instrumentos que habilitam com que a gente tenha uma transformação digital, com realmente o que a transformação digital é, que é um grande aliado da tecnologia no resultado final, para as corporações, e entendam isso como verdade absoluta ou não, para mim, transformação digital é sempre pensando na experiência do cliente. Eu, como cliente de um supermercado, comprando um carro, degustando um serviço de streaming na internet, no final nós somos todos os clientes, e a transformação digital, ela vem trazendo essa mudança para o nosso dia a dia. Então, antes de falar de transformação digital, vou mostrar um pouco para vocês da minha carreira, me apresentar para vocês, e a gente vai seguindo, até a gente entrar nos temas de transformação digital de verdade. Eu, quando você pode... Isso, obrigado. Então, aqui, vamos começar então bem. Meu nome, como o professor Marcelo já disse, é Mauro Periquito, eu tenho esse sobrenome bastante peculiar, minha família é portuguesa, e acaba que foi meu apelido de faculdade, e é como hoje no Brasil, eu sou conhecido no mercado, a maioria das pessoas me chamam de Periquito. Eu me formei no Natel em dezembro de 2002, engenheiro de telecomunicações, naquela época ainda era uma engenharia elétrica, com ênfase em eletrônica, modalidade de telecomunicações, ainda era um título bastante grande. Hoje falo cinco idiomas, tive bastante oportunidade na infância de aprender português, inglês e espanhol, foram línguas que eu aprendi no início, até um pouco antes da faculdade, e depois, durante a minha trajetória profissional, acabei estudando um pouco de italiano, por ter dupla nacionalidade, também tenho nacionalidade italiana, e francês é a minha última novidade, porque há quase três anos eu trabalho numa empresa francesa de saneamento. Então, aí já começa um pouco da diferença daquilo que a gente estava falando de transformação digital. Eu sou um engenheiro de telecomunicações formado, trabalho com telecomunicações dentro de uma das maiores empresas de engenharia de saneamento do mundo. A empresa que eu trabalho, a Suez, hoje é uma empresa que está em 160 países. Durante a minha carreira, eu tive oportunidade, por diversos motivos, de morar em quatro países, sem ser o Brasil. Eu morei nos Estados Unidos, como intercâmbio, na época que eu estava na Vivo, eu acabei morando um tempo na Espanha, depois eu estive na Loja de Calis e fui morar um tempo em Porto Rico também, e agora a minha expatriação mais recente, e eu estou falando com vocês daqui, eu estou em Dubai hoje, trabalho em um projeto aqui no Oriente Médio, foi a minha quarta expatriação. Como curiosidade, as duas coisas que mais me motivam a passar meu tempo livre, além de estar com a família, de conversar com os amigos, é o ciclismo, que aqui em Dubai é algo que é impressionante, o quanto a infraestrutura é pronta e dedicada para isso, eu tenho muita facilidade em fazer meus treinos de bike aqui, e churrasco, churrasco é uma paixão que vem aí da época do Inatel, eu sempre procurei ser o churrasqueiro da turma quando a gente fazia os churrascos, se o churrasco ficava bom ou ruim já é uma outra questão. E, por fim, sou de Resende, do estado do Rio, uma cidade não muito distante de Santa Rita. Minha residência é em São Paulo, minha família mora em São Paulo, e hoje estou aqui em Dubai, talvez por mais uns oito, dez meses, e há uns dez meses. Então, vamos dizer que estou nesse período de expatriação de mais ou menos um ano e meio aqui em Dubai. Um pouco da minha carreira para mostrar para vocês como foi a minha formação. eu terminei engenharia do Inatel de telecom em 2002, em 2007 após o Inatel de sistema de telecom. Passado um tempo, eu acabei virando a minha carreira muito para gestão de projetos, a origem da minha carreira sempre foi redes IP, mas acabei me especializando ao longo do tempo em fazer a gestão de projetos dessas redes IP. Então, fiz um MBA de gestão de negócios e projetos na FIA, e aí a consequência disso eu acabei tirando, me certificando em gestão de projetos, fiz a certificação do IPMP em 2015. Por oportunidades da vida, eu entrei na área de gestão de serviços de TI na Logicalis por algum tempo, então fui para uma outra linha de certificação, que é a linha ITIL, teve a sua versão 3 e recentemente foi atualizada para a versão 4, então fiz certificações de gestão de serviços de TI. E agora, recente, tive num programa de preparação de CIOs em 2019, ainda no nosso último ano normal pré-pandemia, na ESAD, na Espanha. Um pouco das empresas por onde eu passei para ilustrar para vocês, eu fiz estágio na Trópico, uma empresa de telecom nacional, na época que eu fiz estágio, lá em 2002, a Trópico ainda fabricava a central telefônica para a telefonia fixa, era um dos grandes players do mercado na época. 2002 foi, vamos dizer assim, um dos primeiros anos do ciclo de telecomunicações privada no Brasil, então esse mercado se transformou bastante. foi muito legal trabalhar na Trópico dentro desse mercado, porque eu vi a Trópico migrando de uma solução de telefonia fixa para um gateway IP, que era o que estava sendo lançado na época em conjunto com a Cisco. Depois disso, eu acabei indo para a Vivo, trabalhei na Vivo na área de redes IP e mais para frente já como gestão de projetos tanto aqui quanto na Espanha. Na Espanha, eu tive uma passagem de nove meses, trabalhei um projeto de gerência de fibra de cabos submarinos, então a gente injetava o sinal IP de um lado ou do outro para fazer a gestão da qualidade do cabo, de monitorar se o cabo está bem, se está mal, se houve uma ruptura, se tem taxa de erro, então foi um projeto bastante bacana lá. Depois da Vivo, eu migrei para a Logicalis, passei sete anos na Logicalis fazendo gestão de projetos para as operadoras, então eu vinha de uma operadora sentado do lado da cadeira do cliente como gestor dos projetos, então recebia os projetos das empresas e implantava dentro da nossa rede e eu acabei optando por um novo rumo da minha carreira de inverter o lado da mesa e fui trabalhar num integrador de rede. A Logicalis, eu sei que a Rafaela esteve aí fazendo palestra com vocês ontem, a Logicalis é um dos maiores integradores de rede IP Cisco do mundo, então durante esses sete anos na Logicalis eu tive a oportunidade de fazer gestão de projetos de redes IP e óticas para praticamente todas as operadoras, para Vivo, Claro, Embratel, TIM, Oi, então foi um período bastante interessante da minha carreira. Também na Logicalis, já no fim da minha carreira, eu estive em Porto Rico fazendo a gestão de projeto ótico e de lá eu acabei sendo convidado para trabalhar na Suez e aí digo para vocês que foi o meu primeiro contato com o mercado não telecom, porque acho que a gente quando pensa em engenharia de telecom lembra muito de ah, mas eu vou sair da faculdade ou eu vou trabalhar nos fabricantes, na Huawei, na Ericsson, na Cisco, etc., Nokia, ou eu vou trabalhar nas operadoras, então a gente acha que tem um mercado muito limitado e as prestadoras de serviço que estão no meio aí das fábricas e das operadoras, então a gente enxerga esses três segmentos além do acadêmico que é bastante comum também. Mas não, acabou que eu fui chamado para trabalhar numa empresa de engenharia de saneamento, algo muito diferente para mim, no início você não entende, fala, poxa, mas por que uma empresa de saneamento que é um engenheiro de telecomunicações para tocar o seu TI, tocar os seus projetos e isso acabou acontecendo e mais para frente eu trago até para vocês um pouco dessas experiências. Eu tive algumas coincidências na minha carreira, então eu trabalhei e trabalho ainda hoje para três projetos de eventos esportivos na minha carreira, então durante a minha passagem pela Logicalis eu tive a oportunidade de trabalhar em um projeto de segurança de redes para a Copa do Mundo, a gente fez segurança perimetral do entorno dos estádios, segurança perimetral no sentido de fazer a segurança da rede que estava dentro do estádio, gerenciando o evento, seja broadcast de televisão, seja acesso de internet, proteção de telemetria dos jogos, então tudo isso a gente fez, fizemos um projeto em conjunto com a Oi naquela época. Dois anos depois, Rio 2016, eu assumi um dos projetos mais desafiadores da minha carreira, nós, vocês devem lembrar, claro, Embratel e Assisco eram patrocinadores dos jogos e eles construíram uma rede ótica que ela dava praticamente volta no município, na área metropolitana do Rio de Janeiro inteira, conectando todas as Vênus, os sites olímpicos num backbone ótico e aquele backbone ótico servia para fazer todo o broadcast de imagens, então toda a origem da captação de imagens até ser entregue a todas as redes de televisão mundial eram feitas por essas redes que nós construímos em cima da infraestrutura de fibra ótica da Embratel, então era um projeto de missão crítica, um projeto de cronograma agressivo e um projeto de muito sucesso, teve na época uma declaração dos executivos das empresas que patrocinaram aos Jogos Olímpicos de que quando não se há notícia de TI é porque tudo funcionou bem e foi bastante o que aconteceu naquela época. E aí já entrando mais para frente com essa experiência de rede ótica, eu tive um convite da Logicales para dar um start num projeto que a gente tinha com a Claro em Porto Rico, também de fazer uma rede de fibra ótica. Então eu estava de mudança para Porto Rico para fazer a iniciação do projeto e quatro dias antes da minha mudança para Porto Rico, que foi em setembro de 2017, passou por Porto Rico o segundo furacão, o primeiro tinha passado 15 dias antes e esses furacões realmente varreram a ilha, então eu acabei conseguindo chegar em Porto Rico 50 dias depois do segundo furacão porque realmente não tinha como entrar, não tinha hotel, não tinha energia, tudo que existia estava muito dedicado a atender a população local e também foi um desafio muito grande, redes óticas que estavam em estado deplorável pelo furacão que foram recuperadas à medida que a gente implantava ali os mucs, de mucs famosos nas pontas dos enlaces de fibra, então foi um projeto muito legal. e por coincidência acabei caindo em um projeto já na Suez, um projeto de saneamento, um projeto de transformação digital muito grande que ele indiretamente está ficando pronta para a Copa do Mundo do Qatar de 2022. Estava até conversando com o professor Marcelo um pouco antes da gente começar a apresentação sobre temperatura, a curiosidade de todo mundo quando a gente vem aqui para o Oriente Médio é, poxa, mas aí é muito quente, como que faz? É quente todo dia, então, para dar um pouco de informação para vocês, aqui é muito quente no meio do ano, então entre junho e setembro mais ou menos a temperatura não baixa de 30 graus nem de madrugada, então é um calor muito forte e aí vocês devem estar pensando assim, mas poxa, como é que vai acontecer uma Copa do Mundo nesse país em pleno junho, julho, com temperaturas acima de 40 e poucos graus, então ano que vem a Copa do Mundo vai ser realizada no fim do ano, ela vai ser realizada do final de novembro até uma semana antes do Natal, mais ou menos de 20 e poucos de dezembro está prevista a final da Copa do Mundo, então eles levam a Copa para o inverno daqui da região, é uma época de temperatura mais amenas, então eu estava explicando ao professor Marcelo que em dezembro a gente tem aí temperaturas entre 19 e 20 graus e 27 e 28 graus de máxima durante o dia, então é uma temperatura bastante agradável, mas a gente tem um desafio extra e por incrível que pareça, existe uma época de chuvas aqui na região e a gente vai ter a Copa do Mundo justamente na época de chuvas. Não é igual no Brasil quando a gente tem chuva no verão que chove todo dia num determinado horário, à tarde, tem tempestade de verão, não, aqui são algumas chuvas que acontecem durante os meses de dezembro e janeiro, mas como é um país que passa, são países, a região do Oriente Médio de maneira geral são países que passam 80, 90% do tempo sem chuva, aquelas redes de drenagem de água, de água pluvial que a gente tem no Brasil, os famosos bueiros que tem na rua que vira e mexe estão entupidos e causam as enchentes, aqui a gente tem uma oferta muito limitada de redes de drenagem, hoje existem redes de drenagem apenas em alguns lugares da cidade, os estados como foram praticamente todos construídos para a Copa do Mundo estão sendo construídos com redes de drenagem preparadas para essas chuvas, mas a gente tem que ter toda uma inteligência, os municípios são muito planos, então a água acaba ficando retida em muitos lugares, então imaginem que tem que ter uma inteligência para a gente rapidamente deslocar vários caminhões tanques com bombas que vão lá para determinado lugar que a gente chama de hotspot para poder extrair a água e liberar o trânsito novamente, então é como se a gente tivesse um túnel numa cidade grande do Brasil que não tivesse bomba para bombear a água de dentro do túnel cada vez que chovesse, são essas as dificuldades que a gente tem aqui, então acabou que eu vim para cá, a gente está num projeto de quase dois anos de preparação dessa infraestrutura de saneamento de uma jornada digital muito grande, nós estamos substituindo muitas coisas que antes eram feitas por pessoas e atividades manuais por atividades mais inteligentes, por decisões tomadas de maneira automática, sempre baseadas em necessidades do negócio. Pulando um pouco para a transformação digital, falei com vocês que um dos drivers que eu entendi como início de transformação digital era a invenção da energia elétrica, então vamos trazer um pouco para o nosso mundo. Eu prometo que vou falar pouco, senão o professor Marcelo e os outros professores que estão assistindo vão achar que não lembro mais dessas coisas, mas como eu, Mauro, entendo que começou a transformação digital, onde que a gente originou isso? Então, a gente na faculdade estudou, vocês devem estar estudando, conversão de sinal analógico em sinal digital, então eu tinha lá a eletricidade, os pulsos, e aquilo era tudo instantâneo, como o próprio gráfico diz, a tensão variando no tempo, e a gente tinha as respostas quanto a isso, o rádio, a TV analógica, todos esses funcionavam dessa maneira. Quando houve, quando foram inventados os conversores de analógico para digital, nós começamos a receber dados que poderiam ser facilmente armazenados e analisados, então, eu acho que para mim daí vem o gatilho de transformação digital, você não transforma os dados para, digitaliza os dados só porque é mais bonito ou porque é mais robusto, mas nós começamos ao longo dos anos e das últimas décadas a perceber que poderíamos usar esses dados de infinitas maneiras, então, mas para dar um insight para vocês de como eu vejo que isso começou, e tentar falar para vocês o que eu também entendo como não é transformação digital, eu acho que hoje no mercado a gente tem uma confusão muito grande e transformação digital é um jargão muito usado pelas pessoas, tal coisa, transformação digital, tal coisa também, também, mas eu queria dar para vocês uma visão e uma visão desse momento presente que a gente vive, então, assim, migrar as minhas máquinas para a Cláudia, ter um smartphone e um notebook, home office, agora com o Covid até botei a figura do nosso amigo aqui de camisa e bermuda em casa, eu prometo para vocês que estou de roupa de trabalho até porque estou no meio da minha jornada de trabalho, mas isso é transformação digital? Hoje, isso não é transformação digital, eu acho que isso já foi transformação digital em uma outra dimensão, quando transformação digital tinha um outro conceito, então, pegar para vocês um exemplo de uma empresa, como que um empregado, um colaborador solicitava férias antigamente, então, tinha que passar lá no RH, que antigamente chamava departamento pessoal, falar, olha, preciso de férias, por favor, de tal a tal, então, ele ia com um memorandum, com uma carta, entregava no RH, o RH processava aquela carta, ia nos controles que o RH fazia todos os manuais, não tinha o computador, não tinha uma tabela Excel, nada disso, livros, tudo onde se faziam as anotações de férias, entregava esse pedido para o financeiro para fazer o pagamento dos direitos de férias do cara e devolvia para ele como se fosse um recibo, entre aspas, olha, Mauro, está aqui, suas férias estão confirmadas, está aqui a declaração de que você vai sair de férias, está aqui o seu recibo dos seus pagamentos de férias e aquilo era tudo feito de maneira muito manual, né? O que, por exemplo, o computador trouxe para a gente, onde foi a transformação digital aí na década de 90, no início dos anos 2000 para as empresas menores, né? Eu comecei a controlar isso de maneira digital, então, assim, naquela época, ter um computador, ter um Excel era um mecanismo de transformação digital muito grande para os profissionais, né? O que hoje não, hoje para a gente as tarefas são todas digitalizadas em sua maioria e hoje eu enxergo esses devices, smartphone, notebook, migração dos sistemas para a cloud como vetores, agentes que vão possibilitar com que a gente realmente exerça uma transformação digital, né? Mesma coisa o home office e a videoconferência, né? Antigamente, isso não existia, né? Antes do computador não se falava em home office, não existia isso, né? Os nossos pais trabalharam, iniciaram suas jornadas de trabalho lá no início de suas carreiras e se aposentaram trabalhando todos os dias no escritório, né? Então, isso também mudou, reconheço com vocês que com o COVID isso potencializou bastante, né? Acelerou muito a adoção do home office, mas eu também não entendo isso como transformação digital. Isso é uma ferramenta para que a gente trabalhe de maneira mais digital. Outra coisa que existe como conceito é que a transformação digital vai acabar com o mundo offline, né? Então, botei aqui para vocês uma foto de um shopping que foi um dos vários shoppings que já se fecharam nos Estados Unidos. Eu tenho tido bastante contato com gente de varejo aqui em Dubai. Dubai tem dois dos maiores shoppings do mundo, tem muitas lojas de grifes de alta gama, então tem muita gente envolvida com varejo aqui, então acabo encontrando com bastante gente desse mercado e o que as pessoas falam é que as lojas não vão deixar de existir, né? Se vocês pararem para pensar hoje, existem coisas que você ainda não compra online, existem coisas que você vai até uma loja, experimenta, olha e depois você compra uma peça de roupa, um carro, às vezes você quer comprar, por exemplo, um queijo aí do interior de Minas e... mas você quer ter um paladar específico, então você quer ir na loja, ver o queijo, experimentar um pedaço, então o que se fala muito hoje é que o varejo vai acabar se transformando num mix de pequenas vendas e centros de experiência ao consumidor, então você vai num shopping, em loja de showroom, ver as coisas que você quer comprar, então você começa a sua compra experimentando na loja e acaba terminando no aplicativo no celular com aquele item que você escolheu chegando na sua casa, né? Mas outra coisa que também falam transformação digital, a pandemia vai acabar com as relações pessoais, vai fazer uma alteração muito profunda nos processos de trabalho, eu entendo que sim, mas não nesse extremo, né? Hoje, se vocês acompanharem um pouco das matérias após 13 meses de início de pandemia, já tem muitas empresas falando que o home office é importante, que as pessoas têm ficado muito tempo em casa, isso aumenta a produtividade, mas isso tem gerado uma série de problemas para as pessoas, porque a linha divisória entre estar trabalhando e estar cuidando de um assunto privado seu, ela deixou de existir, né? Então, você acaba tendo que cuidar da casa e do trabalho ao mesmo tempo durante a sua jornada, né? Então, não existe mais horário para você trabalhar. E os contatos pessoais, Principalmente para os nossos colegas aí, nós temos muitos colegas que saem da faculdade e vão para a área comercial, né? Ou vão ser clientes do outro lado e o olho no olho, o aperto de mão, a conversa pessoal ainda é algo importantíssimo para a gente alavancar novos projetos, identificar novas oportunidades, Durante as implantações dos projetos, aqui eu estou falando bastante focado nessa nossa área de engenharia em projetos, é muito importante ainda ter reuniões relevantes, presenciais, então, existe a transformação, mas eu não vejo como a extinção, né? E, por fim, uma outra coisa que também me chama muito a atenção quando se fala de transformação digital é a implantação de tecnologia de maneira discriminada, então, chego na minha empresa e falo, então, chefe, implantei aqui um sistema de controle de férias, é uma baita transformação digital, também, na minha opinião, isso ainda é muito parte de um ecossistema muito maior, como eu também disse no início, então, precisa existir uma estratégia, precisa existir um portfólio de soluções que vai levar a essa transformação digital. Então, vamos lá, vamos pular agora, ok, já falei muito do que não é, vamos falar um pouco do que é, que para começar dou destaque para o que eu quero passar para vocês como uma das principais mensagens hoje, não existe uma escolha para uma empresa hoje se ela vai seguir com uma transformação digital ou não, todas as empresas estão passando por algum nível de transformação digital, empresas grandes, empresas digitais por níveis muito altos de transformação digital e empresas pequenas, pequenos comércios, advogados, engenheiros, todas essas pessoas hoje passam por transformação digital no seu dia a dia e até nós como consumidores, porque o que é um bom plano para a transformação digital? A transformação digital é um plano que vai entrar no negócio e aí vamos falar um pouco mais de corporação, fica mais fácil ilustrar, conhecer o negócio da empresa, entender quais processos a gente hoje realiza na empresa que poderiam ser digitalizados e trariam menos suscetividade a erro, menor tempo de solução e um mais eficiente uso dos recursos, porque o que acontece? Um exemplo de uma área de contabilidade em uma empresa, hoje, na área de contabilidade tem aquela pessoa que fica ali fiscalizando e checando nota por nota fiscal que entra na empresa, que sai na empresa, se está com o imposto certo, se está com o imposto errado, se a inscrição veio correta, se veio errada, se no campo de observações tem o número do pedido daquela entrega, se não tem, coisas que hoje com a nota fiscal eletrônica que já é largamente difundido e é uma das pontas da transformação digital, podia estar sendo feito por um sistema, e qual transformação digital por si só, por que ela tem que existir e qual é o objetivo final? Valor, então, uma empresa tem que sempre focar, a estratégia bem feita é aquela que foca em aumentar o valor dos seus produtos e serviços para melhorar a satisfação do cliente, para que lá no final o cliente entenda que o que aquela empresa está entregando para ele é um produto de extremo valor e de extrema utilidade para ele, e transformação digital ela exige e um plano de transformação digital exige a implantação de diversas tecnologias, diversos planos, então, a gente falou um pouco aqui do contador e da nota fiscal, o que tem se usado muito em produtos, em processos muito manuais dentro da empresa hoje é um pouco de RPA, que é Robotic Process Automation, você vai automatizar com um robô, e aqui trouxe até uma figurinha desse robô aí no centro da organização fazendo tarefas manuais e tarefas repetitivas e qual é a grande vantagem disso? Você dá mais tempo para as pessoas e para pensar no negócio, na estratégia de como melhorar os produtos, de como aumentar o valor dos seus serviços, de como ser mais rentável, de como ser mais competitivo no mercado, de lançar produtos mais inovadores tirando essas tarefas repetitivas, né? Veja aí, por exemplo, em um projeto, todo final de semana ou de mês, dependendo do tamanho do projeto, você tem que gerar um cronograma atualizado com o progresso do projeto, então, consulta um, consulta o outro, vê uma data, vê uma outra, se você estiver usando uma ferramenta de gestão de projetos onde cada um entra as suas horas, entra o progresso das suas tarefas, esse relatório sai sozinho no final, né? E você, como gerente de projeto, não tem que ficar amarrando as pontas, ligando para todo mundo, João, o que você fez hoje? Quantos por cento está concluído? Quanto não está? Então, são coisas que facilitam muito a vida e fazem a gente pensar realmente na estratégia e não nas tarefas manuais. Outras duas coisas que eu vejo bastante no mercado e vindo um pouco daquela questão dos dados digitalizados, é inteligência artificial e big data. Esses são hoje drivers muito importantes, um, para você armazenar e organizar todos esses dados digitais que são gerados pelas diversas interfaces que a gente tem, pelos diversos sistemas, e a outra para tratar esses dados e tomar decisões, né? Então, são duas áreas bastante entrelaçadas e também muito correlata com a RPA. E aí, vocês vão falar assim, pô, mas não tem muito a ver com engenharia de telecomunicações, né? Então, aí, trouxe para vocês um último tópico, falando um pouco de comunicação, porque de nada adianta esses dados se eles não tiverem acessíveis e disponíveis para as pessoas em diversas plataformas, em diversos locais, em redes com fio, em redes sem fio, que não, por exemplo, em fábricas, em plantações, não tenham sensores, onde você também possa coletar mais sinais, mais status de sensores para você também construir aí a sua inteligência sobre a rede, né? Como você enxerga o que está acontecendo e uma coisa super importante de Internet of Things é ser esse meio de comunicação para trazer todas essas informações para dentro desses grandes repositórios de dados para serem tratados, né? Então, por exemplo, hoje tem uma discussão muito grande em IoT, que padrão que a gente vai usar, eu acho que isso cabe mais várias horas de palestra, mas o 5G vem bastante forte, né? As tecnologias de low power, o One, hoje no Brasil, principalmente Sigfox e LoRa One também estão bastante em voga, cada um tem uma aplicação, uma fortaleza de mercado, uns se apoiam mais em redes celulares, outros se apoiam em redes privadas e isso é um driver muito grande para nós de telecomunicações, né? E no fim, isso acaba resultando em uma mudança cultural muito grande para as empresas fazendo a transformação digital. Voltando no exemplo das férias ou no exemplo do contador que eu estava comentando com vocês, a maneira com que essas pessoas trabalhavam e trabalham hoje são maneiras diferentes, você antes lidava com papéis, com anotações, a suscetividade a erros era muito grande e hoje acaba que com essas tarefas mais automáticas, você acaba dedicando seu tempo a outras tarefas, a fazer outras coisas diferentes. Então, isso sim gera uma mudança de cultura muito grande na empresa e você acaba passando por coisas que antigamente eram inimagináveis. Imagina um contador ou uma pessoa de RH fazendo o home office na década de 80, início dos anos 90, o cara tinha que carregar umas três caixas de papel para casa todo dia, porque se ele precisasse de um documento que estaria ali no meio de um arquivo, ele ia ter que parar, abrir o arquivo, achar a pasta, achar a folha e hoje ele tem isso tudo digital, na nuvem, em qualquer device que ele estiver trabalhando, seja o telefone, seja o seu smartphone, o seu smartwatch, o seu computador, o tablet, isso está tudo acessível online, então é uma mudança muito grande de cultura. Agora, tentando falar um pouco, contextualizando nós, nós como agentes de transformação digital, como eu vejo, quais são os skills que hoje uma pessoa que atua em transformação digital tem que ter para poder apoiar em toda essa revolução que a gente está vivendo? Então, eu acho que, para mim, a primeira e mais importante coisa é conhecer a fundo as organizações, conhecer como a sua empresa trabalha, conhecer os processos, transformação digital, passam por áreas do negócio, então entrega de, vamos pensar em uma empresa de engenharia, comercial, entrega de projeto, a área de suporte técnico depois que o projeto está entregando, mas ela também passa, como os exemplos que eu fiz questão de dar aqui bem fora disso, pelo RH, pela área financeira, pelo marketing, então conhecer como essas peças se encaixam na engrenagem da empresa, para mim, é chave para poder ser um bom agente de transformação digital e uma consequência disso, você atuar como um conselheiro, sentar com as áreas, se esse for o seu papel, e entender quais são as dores das áreas, onde você gasta muito tempo com processos manuais, repetitivos, que estão suscetíveis a erro, por exemplo, quais relatórios e quais ferramentas a gente poderia ter para fazer coisas de maneira automática, então fazer esse papel de advisor, de entender os problemas e trazer as soluções, né? E hoje, pensando no engenheiro, no engenheiro de telecom específico, acaba que você tem que atuar de maneira multidisciplinar, então, não basta ser só engenheiro de telecom, você acaba lidando com assuntos de eletrônica, lidando com assuntos de computação, lidando com assuntos de automação e até assuntos de engenheiro civil, vou mostrar para vocês um exemplo que eu estou trabalhando hoje, é uma das figuras que eu vou compartilhar, eu recebi hoje, amanhã, num e-mail e acabei acrescentando aqui na apresentação de última hora, que é totalmente a ver com engenharia civil, né? E, ser um agente de transformação digital, você tem que vender o seu plano de vida da empresa, né? Então, não basta só entender como as empresas podem melhorar com transformação digital, mas você tem que ser um evangelizador, convencer as empresas, convencer as pessoas de que um plano de transformação digital vai trazer benefício, vai trazer mais valor para os produtos e serviços e, no fim, vai gerar uma experiência melhor para o cliente, né? E, uma coisa que eu gosto muito de fazer e é parte do meu dia a dia é o walk the talk, né? Então, faça aquilo que você prega, né? Se você quer, se você se intitula como um agente de transformação digital, utilize nas atividades do seu dia a dia as atividades digitais, né? Eu tenho bastante comentário dos meus colegas que, normalmente, nas mesas de trabalho onde eu trabalho, eu não tenho papel, eu tenho um pequeno bloco de notas que agora eu estou terminando de substituir pelo OneNote, uma ferramenta da Microsoft online, mas é a única caneta e o único bloco de papel que eu tenho para anotar algumas, fazer algumas anotações bastante pontuais, né? Então, se você quer ser um agente de transformação digital, haja digitalmente, né? Dê o exemplo. E aqui trago para vocês o problema que eu vinha dizendo para vocês que eu estou vivendo agora, né? Então, como eu disse para vocês, no Qatar não tem muita rede de drenagem, as redes de drenagem são bastante limitadas, então acaba que quando chove e nós temos essas inundações, nós temos que com esses caminhões bomba que vão lá esvaziar os lugares onde tem as inundações para a vida voltar ao normal, a gente acaba tendo que contar com algumas lagoas na cidade, né? Faço uma analogia com esses famosos piscinões que tem nas cidades quando tem enchente e a rede de drenagem leva água até ali, ela enche, né? Então, você não sobrecarrega a rua porque você tem um buffer e conforme os rios vão escoando, essa piscina vai esvaziando e isso vai indo de volta para os rios, né? Como a gente está num país desértico com uma topografia muito plana e esses caimentos de rede são bastante desafiadores, né? Você acaba tendo que construir essas lagoas no meio do caminho e quando acontece a chuva essas lagoas elas são abastecidas com água de chuva vindo de muitos lugares de maneira muito rápida. Não tem como haver um controle de entrar o caminhão pesa, ver a quantidade de litros, nada disso. Os caminhões vão entrando e despejando, entrando e despejando e depois existe uma rede de drenagem que leva, faz um tratamento inicial dessa água, né? Se você olhar, a gente tem aqui atrás das lagoas alguma parte de tratamento e daqui sai uma rede que vai para o mar, mas a demanda durante o período chuvoso é muito maior do que se consegue escoar. Então, a gente tem um caso no Catar, essa lagoa fica mais ou menos uns 40 quilômetros do nosso escritório e duas, três vezes por semana a gente tem que mandar um técnico lá. Então, o técnico, eu até coloquei aqui um pouco do trajeto, ele sai do nosso escritório e faz todo esse caminho uns 40, 45 minutos ou uma hora dependendo do trânsito para ir lá fazer uma inspeção visual de como está a lagoa, anotações, fotos, relatório e volta e fala olha pessoal, está assim, a gente tem que agora então planejar tomar tal ação ou tal ação, isso tudo feito de maneira muito manual. Então, a gente conversando sobre essas dores do cliente e o cliente veio e falou para mim Mauro, preciso de uma maneira de ver o nível da lagoa sem que a gente vá lá. Então, colocar um sensor, ter uma rede IoT, um sensor IoT que não dependa de muita disponibilidade de energia, de tudo e que mande para a gente o sinal a cada meia hora, uma hora, o nível. E aí eu falei assim, mas a minha pergunta para eles foi se eu for lá e falar para você que a lagoa tem três metros de altura, você sabe me dizer quantos litros tem dentro da lagoa? Ele falou, não, não sei. Então, aí a gente acabou se deparando e essa é a figura de hoje de manhã, a figura da lagoa vazia, a gente está em seca agora, a figura que nós mandamos para uma empresa que vai fazer uma inspeção batimétrica, que também é um termo que eu aprendi hoje. Então, a empresa vai lá fazer a medição do volume da lagoa e qual que é o resultado final? Ela tem que me dizer cada centímetro que a lagoa sobe, quantos litros entram na lagoa e pela lagoa ser uma lagoa totalmente heterogênea, ela não é quadradinha igual uma piscina, tem centímetros que vão subir 100 litros e centímetros que vão subir mil litros, porque a lagoa vai ficando maior quanto mais perto da superfície. Então, tem que ir uma empresa fazer toda uma inspeção civil, então, por isso eu falo para vocês até de engenharia civil, alguém que trabalha com transformação digital tem que lidar e tem que entender, para a gente poder instalar um sensor em cima e o sensor igual vocês conhecem, o diodo que emite, o diodo que transmite, mede a distância, mede lá o tempo de reflexão para a gente poder saber qual é a altura que está o nível da água da lagoa. Simples assim, atrás a gente vai ter um modemzinho IoT e esse modem vai estar enviando para o nosso sistema de supervisão de rede um pouco do que está acontecendo. Em quase real time, para quem tinha duas medidas por semana, ter uma medida a cada meia hora é uma mudança muito absurda. E aqui já, caminhando para o final, querendo falar um pouco para vocês, e eu, aluno, o que eu faço? Poxa, parece tão distante, o cara está lá no Oriente Médio falando de lagoa, falando de saneamento, de projeto de Copa do Mundo, o que eu faço? Como que eu devo me preparar para isso? Então, aqui um pouco dicas minhas para vocês para olharem um pouco para esse prisma de transformação digital. Conhecimento é o principal, então, hoje em dia, com internet, com tudo, muito disponível online, publicações, revistas, vídeos, webinars, nas palestras iguais à nossa, a nossa palestra vai ficar lá gravada no YouTube para pessoas que quiserem consultar em outros momentos, está lá disponível, as aulas, a faculdade, os trabalhos que a gente faz, tudo isso é muito importante. Uma outra dica que também é uma dica meio retrô, não seja um engenheiro de prancheta, eu acho que também não é da minha época, mas antes da minha época e antes da época de vocês, certamente, se trabalhava na prancheta, fazendo os projetos, hoje a gente trabalha sempre no computador, mas antes era prancheta, então, não fique sentadinho no seu computador, vá para o, quando você estiver trabalhando, estiver fazendo estágio, estiver já nas suas experiências profissionais como engenheiro, levanta da cadeira, vai para campo, vai conversar com os técnicos, vai entender como a empresa funciona, como é a operação do dia a dia, às vezes, aquele cara que você entende que é o cara mais humilde, um técnico super experiente, que, às vezes, tem dificuldade para falar, que não fala os jargões de tecnologia que a gente fala, aquele cara tem a resposta para o seu problema, então, vai atrás, conheça a gente, converse com a gente, e pegando esse gancho, networking, hoje, com as questões de corona, com tudo, a nossa maneira de relação interpessoal mudou bastante, graças a isso, eu consigo estar aqui sentado em Dubai, fazendo esse bate-papo com vocês, então, networking hoje, ele é offline, ele é pessoal, como sempre foi, mas ele também é muito online, então, ampliem a sua rede, expandam, para dar um exemplo para vocês, ontem eu fiz um post sobre uma matéria que saiu no blog do Natel sobre mim, uma entrevista que eu fiz semana passada, e recebi alguns contatos de ex-alunos do Natel que eu nem conheço, me parabenizando, me pedindo conexão no LinkedIn, poxa, que legal, vamos conectar, vamos conversar sobre esse assunto, tenho interesse, procurem as pessoas, a maioria das pessoas tem muita disposição em explicar o que acontece, em compartilhar conhecimento, porque quanto mais a comunidade está desenvolvida, melhor é para todo mundo. De novo, aqui a visão sistêmica, conheça a sua organização, entenda o lugar que você vai trabalhar, o estágio é uma puta oportunidade legal, na minha visão, para você entender como uma empresa trabalha, você vem de um ambiente de faculdade, de aulas, uma rotina mais de aprendizado, uma rotina mais sua, para ir para uma empresa onde além de aprender você contribui por um bem comum que é a empresa. Conheça, aprenda, idiomas, se você quer ter uma carreira internacional, se você quer adquirir mais conhecimento, hoje muita coisa não está traduzida para português e nem vai estar, eu nem imagino que esteja. os idiomas são primordiais tanto para aprender quanto para se comunicar e até para abrir essas portas. Portas como a oportunidade que eu tive de morar fora algumas vezes se abriram e uma das primeiras perguntas que vem junto com a competência é se você fala o idioma do país que você vai morar. Exercitar não só os seus tech skills, que são todos esses que falamos para cima, mas também seus soft skills. Conselhos muito pessoais, muita humildade, muita paciência, as coisas acontecem, a carreira ela evolui, ela tem um ciclo, eu tenho 19 anos de carreira e sei que isso acontece, muita adaptabilidade, eu vejo isso não deve ser um problema para o profissional do Anatel, tradicionalmente todos os ex-alunos do Anatel que eu conheci, em sua ampla maioria tem isso muito nativo, estudar no Anatel te dá indiretamente uma adaptabilidade, uma flexibilidade muito grande e resiliência, resiliência no sentido de não desistir, de correr atrás, de insistir, porque uma hora acontece. E aí trouxe para vocês, eu tinha dito para vocês que eu sou de Resende, do Rio, e lá em Resende tem a Academia Militar das Agulhas Negras e tem uma frase lá nas paredes da academia que eu gosto bastante que fala dos cadetes, cadete, ir descomandar, aprender e obedecer. Então, o momento de liderança de todo mundo chega, mas para ser um bom líder a gente tem que ser um bom liderado, saber o que acontece, escutar, discutir os problemas, mas tem que aprender a ser liderado para poder ser um líder, seja um gerente, seja um líder de projetos. Hoje, na nossa carreira, existem várias definições para líder, então, eu costumo dizer que você começa muito, sendo muito bem liderado para depois você assumir um papel de líder. e já para finalizar e a gente abrir para as perguntas aqui, as minhas conclusões sobre nosso bate-papo. Há quase 20 anos atrás eu estive aí no lugar, quer dizer, um pouco mais de 20 anos atrás eu estava aí na mesma cadeira que vocês, sentado, vendo umas palestras de um, de um zelizalão do Natel e olhando e falando cara, como que esse cara está, que legal, olha que carreira bacana e logo bate aquele desespero, né? Será que eu vou chegar lá? Será que eu consigo? Poxa, olha a carreira do cara, é muito diferente. Consegue. Tenho vários amigos em várias áreas, amigos trabalhando com telecom, amigos com elétrica, com eletrônica, tenho amigos trabalhando até com construção civil, né? Então, assim, muitos dos amigos chegaram lá nas suas carreiras, estou agora com 20 anos de formato, é mais ou menos o meio da nossa carreira profissional, né? Pensando numa carreira tradicional. E a gente chega com bastante resiliência, com bastante persistência, chega, né? Cada um tem a sua história, o que eu quero dizer para vocês é que o que não funcionou para mim pode não funcionar para vocês, então, caminhos diferentes levam a resultados parecidos, eu costumo muito usar a analogia do carro, né? Todo mundo dirige, todo mundo sai do ponto A e vai para o ponto B de manhã e cada um dirige de um mesmo jeito e o resultado final pode ser igual, de chegar no mesmo lugar, no mesmo horário, uns vão mais rápido, estou pegando o caminho mais longo, outros vão mais devagar pelo caminho mais curto, quem dita o ritmo é você e a fórmula do sucesso é a sua, não é a minha, não é a de ninguém. E pensando um pouco nisso, a jornada é longa, pelo menos para mim foram quase 20 anos até aqui, não desanimem, vocês vão passar por muitos desafios, muitas crises na carreira, a carreira de um profissional, ela é galgada por muitos acertos, mas também muitos erros que trazem lições bastante importantes para que a gente continue progredindo. E, de novo, tem uma boa rede de contatos, networking é super importante. Ontem, quando eu divulguei nas minhas redes que eu ia fazer a palestra hoje, meu WhatsApp não parou, muitos amigos, desde piadas com a minha foto e parabéns junto até aqueles querendo saber o que eu estava fazendo, onde eu estava, o que estava acontecendo, então, uma rede de contatos é muito legal, digo para vocês que hoje eu estou com uma alegria muito grande de ter retomado alguns contatos até de algum tempo de não falar com as pessoas. E, por último, contem comigo, apesar de estar aqui em Dubai, estou num fuso horário completamente diferente de vocês, aqui em Dubai já são 5 para as 6 da tarde, eu estou 7 horas na frente de vocês, mas me chamem, me adicionem no LinkedIn, para mim é um prazer ter vocês na minha rede, me mandem mensagem, me mandem inbox, poxa, a gente quer conversar, quer fazer perguntas, se quiserem juntar 2, 3, 5, 10, uma turma inteira, vamos fazer uma videoconferência, vamos bater um papo, eu estou aqui para contribuir, não só com o Inatel, que é uma satisfação para mim sempre estar contribuindo, mas também para os meus colegas de faculdade que são vocês. bem, o que eu tinha para dizer era isso, coloco aqui para vocês a minha gratidão em diferentes idiomas que fazem parte do meu dia a dia e, professor Marcelo, se puder, abrimos para as perguntas aí, então. Ok, Mauro, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por essa oportunidade que você está oferecendo aí aos nossos alunos, aos nossos ex-alunos, a futuros alunos, certamente, temos uma garotata das escolas técnicas participando, então, eu só tenho a agradecer em meu nome, em nome do Evandro que nos apoia, em nome do próprio Inatel. A sua apresentação foi muito clara e confesso que ela tocou em pontos fundamentais para a formação do nosso aluno, para a carreira da engenharia e também, como é o foco, pontos fundamentais da transformação digital. E eu gostei muito porque você deixou muito claro o que é transformação digital. Transformação digital não é apenas a digitalização de serviços. Digitalização de serviços está dentro da transformação digital, digital. Mas, talvez a palavra mais importante para nós, engenheiros, seja a palavra transformação. Ou seja, tem que haver realmente uma mudança do entendimento de como que os serviços internos serão executados, como que os serviços para os clientes serão oferecidos e como que vai ser o dia a dia da sua própria instituição. Então, eu fico muito contente de você ter deixado tão claro para todos nós que estamos te ouvindo aí durante essa quase uma hora. Você também falou muito do perfil do engenheiro para atuar em transformação digital. Apresentou aí alguns skills que você foi construindo ao longo da sua carreira para chegar hoje a ocupar uma posição de destaque nas suas. Mas eu queria abordar mais um ponto que é uma curiosidade por um lado, mas eu tenho certeza que na sua resposta você vai abordar novas questões fundamentais. Você está hoje num país de uma cultura muito diferente dos países ocidentais. Muito diferente. repito, você já colocou de uma forma bastante competente como se posicionar profissionalmente, como se posicionar nas suas relações interpessoais. Mas como você está vivendo esse desafio de um país com uma cultura totalmente nova, onde, com certeza, você ouso falar que talvez num primeiro momento, apesar de fazer parte de uma empresa francesa, europeia, mas o seu dia a dia, você pode estar tendo contato com uma comunidade, com os seus clientes, que são de uma outra cultura. Como é que você está vendo isso? Como é que você lidou com isso? Professor, você tem bastante razão quando você diz que no primeiro momento você lida com um pouco de reserva, um pouco de prudência. Nós viemos do mundo chamado ocidental, um mundo cristão em sua magnitude, e aqui cabe um parênteses, a gente sempre fala do mundo católico, mas é um mundo cristão, é uma pluralidade de religiões cristãs, e às vezes nós, até como curiosidade, nós nos vemos como um mundo católico quando as pessoas daqui do outro lado do mundo nos veem como um mundo cristão, o que na verdade é o que acontece. Então, eu acho que a diferença começa aí, a religião, ela pauta os costumes e o cotidiano das pessoas aqui. Então, eu cheguei aqui em Dubai com muitas reservas e com bastante insegurança, falo, poxa, cara vivido, três expatriações nas costas, cinco idiomas, como que o cara vai meio e titubeia um pouco, mas é verdade, você chega aqui e acha que vai ser muito rígido, que vai ser algo muito imposto e eu me surpreendi bastante, até você vai entender pelos números que eu vou te apresentar. Os Emirados Árabes Unidos, que é o país onde Dubai é um dos sete Emirados, tem uma população total de cerca de 10 milhões de pessoas. Desses 10 milhões de pessoas, mais ou menos 7 milhões e meio são pessoas que não nasceram aqui e são pessoas que têm outra nacionalidade como origem, porque aqui em Dubai a lei é diferente do Brasil, aqui nos Emirados. Se você nasce aqui e a sua família não é daqui, você não é nacional daqui. Por exemplo, se eu tiver um filho em Dubai, o meu filho será somente brasileiro, não é Emirado Unidense. Não sei nem se estou dizendo a palavra correta, mas a cultura é muito diferente. Então, acaba que quando eu cheguei e vi esses sete milhões e meio de expatriados, você se vê numa torre de Babel. E aí, lembrando a torre de Babel do Oriente Médio, várias culturas, vários idiomas, tudo é regido pelo inglês, então eu não tenho nenhuma dificuldade com não falar árabe. Todas as pessoas falam inglês e 100% das pessoas falam inglês. Sem inglês, você não vive aqui. Existem diferentes níveis de inglês. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa relatando que, às vezes, eu quero, a pessoa que limpa meu apartamento, quero perguntar para ele se ele está bem, se a família está bem, se está precisando de alguma coisa, se eu posso ajudar. E se eu sair daquele script, o banheiro está sujo, você não trocou a roupa de cama, deixou o copo na pia, que são, o vocabulário limitado dele de inglês, se eu sair dentro desse vocabulário, ele não entende. Então, acaba que eu não consigo interagir com a pessoa. Mas, voltando ao assunto cultura, agora, a gente está vivendo uma época bastante curiosa aqui, e eu até estou escrevendo um artigo para publicar no LinkedIn ainda essa semana sobre o Ramadã. Nós estamos na terceira semana do Ramadã, o Ramadã é o mês sagrado dos muçulmanos, então as pessoas jejuam durante o dia do nascer ao pôr do sol, e existe um respeito muito grande por essas pessoas. Para te mostrar uma mudança interessante, na minha empresa, a copa, onde fica a água, o cafezinho, o chá, isso tudo foi mudado para uma sala de reunião que não aparece, então as pessoas vão à sala de reunião para usar a copa, para que isso não desrespeite a cultura local, mas, por outro lado, você vê uma nuance de tolerância muito grande. Então, trazendo de volta para a sua pergunta, as culturas e as religiões estrangeiras, pelo menos aqui nos Emirados e no Qatar, que eu tenho bastante experiência, são muito aceitas. Aqui tem a Igreja Católica, eu, por coincidência, trabalho com um indiano que é do sul da Índia, a Índia tem um bico no sul, que é uma região que se chama Kerala, e, conversando com ele, você acha que o indiano sempre vai ser hindu, ou hindu ou muçulmano, que são as religiões dominantes, e ele falou para mim, não, Mauro, eu sou católico. Eu falei, olha, que legal, eu também sou católico, inclusive, eu sou muito devoto de Santa Rita de Cássia, estudei numa cidade que é a paróquia de Santa Rita de Cássia, 22 de maio, dia da padroeira, etc. Ele falou para mim, sim, você não vai acreditar, eu sou, a minha paróquia chama-se Santa Rita de Cássia na Índia. Então, você acaba encontrando muitas diferenças e muitas semelhanças com as pessoas. Eu tenho também amigos locais, eu já fiz alguns amigos locais, frequento a casa das pessoas, existe todo um protocolo, na casa das pessoas tem a sala dos homens e a sala das mulheres, a partir do momento que você ultrapassa uma fronteira de confiança, você passa a conviver com a família toda, inclusive com as mulheres. Mas os problemas são os mesmos, os problemas do dia a dia, o pintor que não pintou a parede direito, o carro que está quebrado, a conta que a gente esqueceu de pagar. No fim, professor, somos todos iguais no mundo, existem algumas diferenças. E eu acho que a tolerância é algo que a gente tem que exercitar todo dia, não só aqui como aí. Então, eu vejo muito assim. Então, hoje, se eu puder falar para alguém, venha, venha viver a experiência, venha trabalhar, venha visitar, que você vai ser muito bem recebido. Muito obrigado, Mauro, por ilustrar tão bem para nós que estamos aqui essa realidade que você está vivendo. E obrigado também pelo posicionamento nesse mundo tão difícil em algumas questões. A tolerância, eu acho que é a palavra-chave. A fraternidade. Bom, mas agora nós temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta, o Alberto Mendonça, ele está falando na sua atuação, na sua área de atuação e pelo mundo, como que você está percebendo a integração futura do 5G e da IoT? E eu queria estender um pouco mais, queria saber se a sua ex já está preocupada com a questão do 5G, preocupada no sentido de inserção como uma tecnologia de apoio à transformação digital. internacional. Então, acho que vai ser uma resposta um pouquinho mais longa porque a Suez tem um papel bastante relevante nessa história. Muitos de vocês devem saber que os padrões de low power one têm uma influência muito forte francesa. Sigfox é um padrão tradicional francês e o Laura One teve muitos atores na França, que são hoje os dois padrões que nós mais usamos no Brasil. E a Suez, em algum momento, foi patrocinadora do Sigfox. Aí você pergunta para que serve IoT para saneamento? A resposta é muito mais simples do que a gente imagina. Para a mesma coisa que ele serve para a energia elétrica. Para fazer a medição do consumo, para fazer a medição da performance da rede. Então, serve para exatamente a mesma coisa. Hoje, pensando, imagina uma cidade de milhões e milhões de habitantes, quantos medidores nós temos? Olha a transformação digital aí, quantos técnicos, quantos leitores, que eu acho que a gente chama, tem que sair às ruas todos os dias para ler hidrômetro por hidrômetro, relógio por relógio, para fazer a medição do consumo de água, gás e energia. E lembrar que em telecomunicações, em não muito tempo atrás, o cara fazia isso dentro da central, não é, professor? Não é da minha época, mas eu cheguei a ver central eletromecânica funcionando em São Paulo. Então, assim, isso tudo vai modernizando, vai melhorando. Na Sueza, a gente tem também uma... Quando eu falo em tratamento de água e distribuição de água, tem várias questões. Então, qualidade do tratamento de água, status dos equipamentos. Então, por exemplo, manutenção preditiva. Eu acompanho o regime de um motor, a gente tem motores que tocam ventiladores gigantescos para fazer secagem de lodo, que é o primeiro substrato do esgoto tratado. Você tira primeiro o sólido. Então, para você fazer o manejo correto desse sólido, que a gente chama primeiro de lodo, eu tenho que secar esse lodo. Então, para secar o lodo, a gente tem motor e ventilador. Então, IoT, ela vem para substituir um pouco do que a gente tinha antes do escada, da automação. O sensorzinho, o fio que vem lá do motor, passa dentro do eletroduto, 30, 40, 50 metros até chegar no PLC para fazer a automação e para fazer o monitoramento. e mesmo assim, não era um monitoramento real-time, a gente não tinha como prever as quebras desse motor. Então, a gente fazia uma manutenção muito preventiva e não preditiva. Então, a Suez, hoje, ela está atuando muito nisso. A gente também atua, como atua com água, na área de agricultura, irrigação inteligente. Um termo que a gente não ouve muito no Brasil e ouve muito aqui é food security. Então, é como o país vai ser autônomo na produção da sua comida no meio do deserto. Então, inúmeras tecnologias de aproveitamento de água, de dessalinização de água. Aqui, nos Emirados, 85, quase 90% da água que a gente consome vem do mar. Consome uma energia absurda. Um sistema de membranas, a Suez fabrica essas membranas, que a gente chama, é um sistema de osmose reversa. É uma ultrafiltração, com pressão para ir tirando essas partículas de sal e outros minerais da água para ela ficar própria para consumo. É uma água tão própria que hoje, se eu pegar um copo d'água aqui na pia da minha casa, eu não sinto diferença da água mineral. Então, existem muitos processos onde a gente aplica transformação digital e muitos lugares onde esses sensores têm que se plugar. Falando um pouco do 5G, para a gente fechar a resposta, a minha visão, eu entendo que vai haver espaço para todo mundo. Existem sensores onde se justifica um determinado custo que é mais adequado ao 5G, outros sensores que não justificam a cobertura intensiva que o 5G traz e não leva no meio do campo, por exemplo. Ou no meio do mar, se eu implantar um sensor numa fazenda de psicultura. eu vejo que existe mercado para todo mundo. Então, a minha visão é sempre uma visão de advisor e até falei um pouco disso na minha apresentação. Não existe, o 5G não funciona para tudo, o Sigfox não funciona para tudo, o LoRaWAN não funciona para tudo. Cada um vai funcionar para uma aplicação diferente. Perfeito, perfeito, Mauro. Temos mais uma aqui. Bom, eu vou ler textualmente aqui. Mauro, da Paula Silva. Mauro, de alguma maneira você acha que essa transformação digital dentro das empresas requer que a população ou os funcionários das empresas em geral esteja informada sobre as tecnologias existentes que a transformação é o que eu vou te dizer. Transformação digital e até para fazer um complemento da minha apresentação é um caminho sem volta e estamos todos sujeitos. O que resta a saber é a empresa vai tomar as rédeas da transformação digital e vai propor as suas soluções internamente ou o mercado vai empurrar e ela vai adotar por necessidade por causa da inércia que teve no início. Então, assim, a sua questão é excelente porque ela trata da mudança de cultura na empresa. Então, aquela pessoa que achar que ficar sentado conferindo o número de pedido em nota fiscal impressa é importante, essa pessoa vai ficar para trás. E daí vem muito o papel do engenheiro, o papel do agente transformador digital. Eu encaro esse quase que como uma catequese, uma evangelista, o cara que vai andar na empresa e conversar com todo mundo e tentar sensibilizar essas pessoas que a transformação digital é inevitável, que vai trazer benefícios e mudança. Existe um tema muito polêmico no mercado que o perfil das profissões vai mudar. Eu acho que isso é uma verdade concreta e não há nada que a gente possa fazer para mudar isso. O que as pessoas têm que entender hoje, Paula, é que cada um vai ter que se adaptar da sua maneira. Então, aquele cara que conferir a nota, ele vai pedir um sistema para conferir nota para ele, para ele parar de errar na conferência e ele vai fazer uma outra coisa que é muito mais estratégica para o negócio. Só que vem aquela questão chave. Essa pessoa tem que estar preparada para fazer uma questão mais estratégica para o negócio, realizar outra função. Então, sim, eu acredito muito no que você falou. Ok, Mauro. Bom, já estamos aí a uma hora e quinze, já estamos até abusando da sua disponibilidade, mas é que realmente o assunto é muito interessante. Se houver mais perguntas, eu tenho um grande prazer em responder. Estou bastante tranquilo. Está certo. Agora, partindo para o final, eu queria que você deixasse mais um recado para aqueles que têm interesse em entrar na carreira de engenharia de forma especial em entrar na carreira de engenharia de telecomunicações, para os alunos que estão cursando engenharia de telecomunicações e para aqueles que já são engenheiros de telecomunicações, que estão no mercado e que querem fazer parte dessa virada toda que o mercado está tendo com a transformação digital. passa um pouco daquilo que você acha que é importante, como que eles devem se posicionar e como que você entende que isso pode ser um futuro de uma brilhante carreira. Olha, professor, primeiro, para mim, o engenheiro tem que ter duas características natas para ser um bom engenheiro. Curiosidade, todo engenheiro é curioso, não tem jeito, e eu acho que você consegue traduzir curiosidade em diversas coisas, em vontade de aprender, em vontade de interagir com as pessoas, e uma capacidade muito grande de resolver problemas. Hoje, todos nós, de uma maneira ou outra, estamos no mercado prontos para resolverem problemas com tecnologia. Então, esse, para mim, é o nosso papel inicial e é o papel essencial que a gente tem durante a carreira, propor soluções e, uma vez propostas as soluções, defender as soluções e implantar as soluções. Então, conhecimento é tudo, eu acho que a gente tem cada vez mais acesso, eu lembro bastante da minha época da faculdade, a gente ainda vivia no mundo offline, então, eram livros, eram xerox de apostila, xerox do caderno dos amigos, ainda não tinha o powerpoint nas salas, ainda não tinha os quadros smart com as canetas smart, eu ainda vivia essa fase offline, mas, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu sobre um livro de mitos de IoT, e eu falei para ele, cara, estou com dificuldade de achar esse livro, você sabe onde tem, aonde que vende, poxa, Amazon 20 reais, um PDF para você baixar e ler no Kindle que chega instantaneamente no seu aplicativo. Então, assim, a informação está aí, e ela é acessível, existe muita informação grátis, eu entendo que é perfeitamente possível alguém fazer um ajuste durante a carreira e mudar um pouco do rumo da sua carreira, fala um pouco por mim, eu sempre fui um cara muito focado em redes de telecom, e há poucos anos atrás acabei virando para redes de TI e de automação também, então, hoje estou nos dois mundos, um mundo de automação, um mundo de TI e um mundo de telecom, como complemento, eu acho que existe espaço, tem que ter muita perseverança, muita resiliência, muito networking, perguntar para quem sabe, e por aí vai. Ok, e para nós, ex-alunos do Inatel, networking não falta, né? Não, olha, eu posso dizer por experiência própria que poucas instituições no Brasil conseguem afirmar que tem uma, e o senhor me perdoe pelo termo, mas é o que eu mais gosto, tem uma máfia do tamanho da nossa. Nós usamos isso também, não se preocupe. Tem uma máfia do tamanho da nossa, eu já encontrei com ex-alunos do Inatel em diferentes situações, às vezes de férias você esbarra com o cara, às vezes no aeroporto, você esbarra com o cara, e a receptividade é muito grande, como eu disse para vocês ontem, pelo meu post no LinkedIn, dois ou três que eu não conhecia, já subiram no chat, Mauro, e aí? Poxa, prazer, que legal, me conta como está a coisa. Inclusive, um grande executivo de uma empresa, um ex-Erikson, de 20 e tantos anos, ex-Erikson, me falou assim, Mauro, o que você precisar em Dubai? Tenho amigos aí, e estou à sua disposição. Não conheço a pessoa, nunca falei com a pessoa. Falei ontem, trocamos quatro mensagens no chat do LinkedIn. Então, assim, o poder do networking do Inatel é algo inegável, e a gente tem que perpetuar esse poder, esse poder, né? Então, o recado para os alunos, para os futuros alunos, é que vocês têm a obrigação de manter isso, né? Isso é a obrigação, não só por mim, mas se a gente tiver uma ruptura no meio do caminho, esse networking só enfraquece. Se a gente continua esse networking, ele se mantém, né? Hoje, é um case a se estudar, porque nós temos um networking tão forte. É sim, é sim, essa é uma característica que a gente tem há muitos anos, né? E não pode acabar. Na verdade, a gente tem que sempre intensificar ela, né? Bom, chegamos ao final, né? Dessa palestra, dessa importante palestra. quero agradecer, Mauro, mais uma vez, aí, a sua disponibilidade. Agradecer também a sua ex, né? Por ter disponibilizado o seu tempo, para que você pudesse compartilhar com todos nós, aí, da sua experiência, do seu conhecimento. Mas eu diria mais do que isso. Você compartilhou um pouco da sua história de vida. E aí fica os nossos sinceros agradecimentos. Tá bom? Eu, mais uma vez, agradeço, professor, pela oportunidade. Para mim, é sempre um prazer muito grande contribuir. Contem comigo, continuem contando comigo. E aos amigos e aos futuros amigos aí que estão nos assistindo, se conectem comigo, vamos bater um papo. Eu estou disponível para a gente conversar sempre. Ok. Então, eu agradeço mais uma vez ao Mauro, a todos que nos acompanharam nessa palestra e informo que a Semana de Telecomunicações, ela continua até amanhã e hoje, às 19 horas, nós teremos uma palestra com o presidente da NEC do Brasil. Ele vai falar sobre toda a transformação da NEC ao longo dos últimos anos e os desafios empresariais, os desafios de novos mercados e novas tecnologias de telecomunicações para o mercado nacional e internacional. Um grande abraço a todos. Nos vemos nos próximos eventos. e novos mercados.